A polêmica história de vida do Oruan. Hoje eu vou contar toda a história do Oruan pra você. Mas antes já se inscreve aí no canal e deixa o like pra fortalecer, minha troca. Me acompanha nas redes vizinhas, TikTok e Instagram. Agora vamos pro vídeo. Seu nome é Mauro Davi dos Santos, mais conhecido como Oruan. E se você inverter aí o nome Oruan, fica Mauro. Essa daí quem não sabia é maluco. É filho da dona Márcia Gama e do seu pai Márcio Nepomoceno, mais conhecido como Marcinho VP. Seu pai foi preso no dia 25 do 4 do ano de 2000, pegando uma pena aí de 36 anos de prisão. Mas surgem rumores que ele pode ser solto a qualquer momento. O Oruan, ele veio de uma família muito religiosa. Todos os seus irmãos cantavam na igreja. E por este fato, o Oruan sempre gostou da música. E sempre esteve envolvido. E pelo fato do Oruan morar no Rio de Janeiro, a sua criação foi escutando rap e fã. Dois gêneros que são muito populares no Rio de Janeiro. Até que junto com seus amigos Chefin, Joezinho e Rafé. Isso mesmo, rapaziada. É o Chefinho que é estourado hoje em dia. Lançaram um hit que fez ele ter total reconhecimento na cena. Fez ele ter reconhecimento tanto de produtores quanto do mundo inteiro. O nome dessa música é Invejur. E hoje já ultrapassou mais de 100 milhões de visualizações. Após o lançamento dessa música, Oruan foi contratado pela Main Street. Isso mesmo, a gravadora do rapper Orochi. Inclusive, eu fui lá na Main Street e tem esse vlog lá no meu TikTok. Em sua música, juntamente com o MC Cabelinho, o nome do som é Filho do Dono. Ele faz um duplo sentido nesse nome. O dono pode se referir a Deus, mas também pode se referir ao seu pai. Hoje em dia, o Oruan é um dos maiores rappers da cena. E ele tá presente no maior hit de verão, chamado Sereia. Com participação do Rian SP, Orochi, esquece. E o seu maior hit solo, sozinho, se chama Papo de Agostinho. Hoje com mais de 115 milhões de visualizações, rapaziada. Se você é fã do Oruan e gostou do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar o comentário, minha tropa. Deixa o like aí pra fortalecer também. É nóis.